Salve, salve família! Batalha dos estudantes, certo? O JN na voz, tô com o JP, mano. Hoje a gente vai reagir um clipe dos moleques muito foda, mas antes, mano, só lembrando que agora a gente fechou uma parceria foda, mano, no caso de Silverts, tá ligado? Então os próximos trampos aí, uns projetinhos, mano, audiovisual, tá ligado? Vocês vão vir vendo com uma cara nova, muito foda, tá ligado? Que nem esses reacts agora, certo, mano? E dá um papo aí, irmão, também. Então, família, né? Vai reagir ao som do Bay Fresh, do Daddy, certo? Plutu, mano. Esse moleque aqui de Guarulhos, quebrados, moleque é bravo, mano, de verdade. Esse moleque parceiro da nossa fita que nós, cola na estudante, certo, mano? Faz um trap, faz um som monstro, fechou? E a gente vai fortalecer os moleque que é nosso parceiro, mesmo a fita, mesmo corre, tá ligado? E vamos reagir ao som dos caras. E é isso, certo? Um, dois, três, tape! Inclusive, eu participei do clipe, família, mas eu não vi como tá ainda, tá ligado? Só o som, né, galera? Só o seu som, e olha lá. Todo mundo era enjoado. Por onde eu passo, elas gritam B Fresh De jacaré no peito e no pé um vapor max Me preparo pra essa vida de chefe Não queira saber o que tem na minha bag Eu sempre flutuo quando eu piso em Jordan Eu não dou fé pra essas mentes falsas Elas querendo roubar minha alma Vários vivem nem vidas de farsa Levo ela pra Dubai, eu me sinto high No meu double cup, joga spray, sempre quero mais Querem saber de onde vem meu trip Eu me sinto chique, notas na bolsa da Lu e Pi Hoje pra mim é mais disparo de arma, agora é de flash Ela quer saber como eu faço esse cash Eu tô sempre pelas ruas de GM Quem não é nunca que vai sentir na pele Nem pense em tentar derrubar os meus irmão Fala mal, mas sei que você escuta meu som Molly mandou o novo drop da Budzão Fazer rima não quer dizer que você é bom Eu sempre flutuo com esse Nike no meu fad Essa chora e viola, hoje eu sei o que eu quero PS no drip, bling, natiz ou anel Novo rei do trap, eu desce e salto Fazer com ninja, é real de pico, mana Pra minha bitch é Gucci, pra darida eu te cabana Plana pra família, roupa, cara pra minha dama Que cê fez um ano, hoje eu fiz uma semana Hoje eu tenho milhão, mas a gente sai da lama Jaco da baby, meu cinto dourado ele veio Olha essa bitch, eu peguei no camar Essa outra bitch, eu levei pro cupê Olha esses cara tão me copiando Quer fazer trap, não sabe o que fazer Sabe que eu vou ficar enqueciando Quer me alcançar, então começa a correr Quando o meu piso é Jordan Jordan Eu não dou fé pra essas mentes falsas Elas querendo roubar minha alma Vários vivem nem vidas de faixa Eu sempre flutuando o meu piso em Jordan Jordan Eu não dou fé pra essas mentes falsas Elas querendo roubar minha alma Vários vivem nem vidas de faixa Levam ela pra Dubai, eu me sinto high No meu double cup e jogo spray Sempre quero mais Querem saber de onde vem meu trip Eu me sinto chique Notas na bolsa da lua e vi Hoje pedem feat Nossa, essa cena, mano Olha! Ah, do mesmo tempo do outro Batendo, né? Olha lá Nossa, que chave, cara Olha o Tigas Tigas também tava no clipe Caralho, que foda, irmão Nossa, essa cena de geralmente não acha foda também Caralho, viado Caralho, muito foda, família Muito, muito, muito foda mesmo, mano Cê é louco Aê Deep Mob, certo, família? Que é a mob dos moleques do Dery, lembrando, certo? O B Fresh também Caralho, tem os treinos Ah, resumindo, mano No vídeo mesmo já vai mostrar Caralho, só um sábio na produta do Sante, mano Que caralho, a gente chamou demais, irmão Sem maldade, mano Todos os efeitos dobra É uma gravadora independente de Guarulhos também, tá ligado? Muito foda, mano E, mano, é da hora a gente mostrar isso aqui, mano Que os moleques aqui da cidade, tá ligado? E faz o bagulho numa qualidade, tá ligado? High mesmo, os moleques é monstro Caralho, muito foda, mano O Clipão também ficou de primeira solução Caralho, que orgulho desse moleque Papo reto, mano Papo reto mesmo E aí, lembrando, certo? Se inscreve aí no canal Que vai ter vários react foda, tá ligado? Bagulho é... É isso Batalha dos estudantes, certo? Tamo junto Segue no Insta também, certo? Tamo junto Pesado Pesado